Que rufem os tambores. E agora, o último concorrente do Vejamos e vai continuar morando na minha casa. Michael Kyle Jr. Obrigado, obrigado. Tá meio estranho. Vai. Ah, tá. Ainda não tá cheirando mal. Vê se tá cheirando mal. De esperança. Cheiro de esperança. Podemos? Tudo bem, vamos abrir. Só tô fazendo um aquecimento. Agora, vamos abrir. E o prêmio vai para... Michael Kyle Jr. pelo A em Arte. É um A menos, mas vale como todos os outros. Tirou A no almoço também. E B em inglês. Antes foi um C. Eu disse que melhoraria se passasse menos tempo no banheiro, não foi, garoto? E qual é a próxima? Ah, um B em ciências. Excelente. E tirou um B em história? Meus olhos estão vendo o que eu penso que estou vendo? Estão sim, querido. Depois de três C's em matemática, você tirou um A em álgebra. Muito bom, né? Estão felizes? O quê? Feliz? Como diria o Mike Tyson, estamos estáticos. Que bom. Agora é só assinar aí embaixo. Ah, é claro que eu vou assinar, mas antes toca aqui, né, garotão? Ah, eu tô orgulhoso de você. Vem aqui agora, vem aqui agora com a sua mãe. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não te falei que tudo era possível se você se esforçasse. É, então assina, porque a álgebra tá me esperando lá em cima e eu quero estudar. Ah, eu sei que você tá ansioso e eu não quero ser matematizado por isso. Tá aqui. Assinadinho. Não, 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 não. Eu quero ficar com ele pra me impregnar um pouquinho, olha só. Que maravilha. É isso aí, é isso aí. Seu pai e eu vamos ficar aqui curtindo como se fosse um ótimo livro. Tá bom, eu pego depois. Filho. Ah. Ele falsificou, não foi? Agora vamos ver contra a luz quanto o burrinho tirou. Um F? Ah, eu vou falar com ele agora mesmo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.